boa tarde pessoal então vou fazer mais um vídeo sobre os equipamentos da leatherman bom eu meu português é terrível então vou deixar na descrição é que leia vamos lá cider kick alguma coisa assim deve ser isso não sei se tiver errado e me perdoe meu português sempre foi muito ruim caramba que legal a bainha olha só que interessante um moço que é tão não sei se é um moço que é tão e manual né manualzinho bacana então o manuel né ninguém muito nem nunca lê muito os manuais mas vamos lá deixar aqui bom a bainha bem construída muito bacana né simples vim aqui bom vamos lá um mosquetão vinho olha um abridor de garrafa né uma chave vim aqui para engatar alguma coisa muito bacana deixa eu ver aqui que tem a seguinte qual é a diferença dessa dessa faca eu tô no lado errado mas é bom você consegue o abrir a serrinha sem abrir o alicate e tem a trava de segurança aqui para você apertar e fechar vamos ver outra aqui uma landa também mesma coisa você consegue praticamente um canivete é um canivete que você bota no bolso aí inclusive tem um lugar para colocar ali ó no bolso aqui eu acho muito interessante eu gosto demais de ser dessa peça em que você utiliza como se fosse realmente é um canivete e se realmente precisar utilizar tá na mão o canivete tem trava né isso aqui tem trava então a lembra que tem 25 anos de garantia qualquer peça que você tiver trabalhando ali e quebrar só entrar na loja crosta e falar que quebrou que eles vão lá e substituir essa peça 25 anos em bom é só para lembrar que você calcular 25 anos é um material um pouquinho caro é mas para 25 anos se torna muito mais barato que é esse os canivete xing xing aí né qualidade nem não tem nem comparação uma chave felix uma chave de fenda grande muito legal do outro lado aqui há uma legal uma mini faquinha ferra essa já não tem trava vamos lá abrindo aqui há um medidor muito pequeno aqui uma é uma lima né uma lima e o abridor de garrafa ou de lata que é de garrafa também né dá para abrir dois e tem um negócio aqui que eu não sei o que que é depois vou ter que ver no manuel manuel não sei o que que é vamos aproveitar o manuel aqui para que que serve essa argolinha aqui a gente vai matar inglês rapaz me perdoe pensa no japinha não vou nem falar não né ok então seria isso aí muito interessante o alicate né tem mola né são poucos alicate da lederman que tem mola então gosto demais quando tem mole é isso aí pessoal né muito muito interessante aqui bacana adorei o canivete é isso aí vai para o meu kit já até o opa estão fazendo soltando né então fazendo tirinho lá atrás isso aí pessoal até mais legal legal deixa eu ver se isso aqui dá para colocar aqui é dá para encaixar muito interessante né aham vou querer perguntar da a por eu sou vou nem falar nada é tacuia será que eu testei se lembra que dia pô será que dá rapaz não é que deu mesmo eu adorei eu coloquei para o lado para cima porque não cai mas eu me senti mais seguro dessa forma aqui do que para baixo então precisar aqui para cortar alguma coisa minha nova faquinha de pescoço né quem viu esse vídeo aqui eu fazendo uma é um fogareiro né de lata e de leite alguma coisa assim tá aqui né lanterna p2 não tem mais também isso aqui não tem mais acabou que fui pesquisar agora não tem mais então tudo que tem aqui tá na promoção de quinze por cento tá certo até mais pessoal tchau muito muito obrigado um Ah, então é isso aí pessoal É por isso que eu gosto de uma boa faca Rapaz, agora sim Deu sede, né rapaz Encontra esse cantil com água Hum Hum A Mãe Hum 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 . . . O que é isso? pronto, agora dá para comer nossa, fiz uma bagunça aqui é isso ai, até mais pessoal oxi, calma ai, calma ai fazer o que né rapaz, a vida é dura demais como batata fala até mais é isso ai, até mais